Olá, eu sou o Felipe Guedes e trabalho na SORG Nacional. A partir de agora vamos produzir pequenos vídeos que servirão de manual as funcionalidades da Rede PT Brasil para todos os usuários. Vamos ver? Aprovar pedidos de filiação. Encerrado o prazo de impugnação, a executiva tem 7 dias úteis para se reunir e deliberar sobre os pedidos de filiação e sobre as eventuais impugnações. Clique na aba Aprovação para acessar a lista de pedidos em aprovação. À direita da tela existe uma coluna indicando se houve ou não impugnação. O SIS-FIL destacará com uma cor diferente os pedidos de filiação que estiverem no limite de aprovação, mas isto não impede que a aprovação seja feita. Para registrar a decisão da executiva, clique na coluna à esquerda para selecionar os pedidos e escolha a opção Aprovar. Após, informe a data da aprovação, que deve ser a data da reunião que decidiu pela aprovação. Espero que tenham gostado. Acompanhe o canal e compartilhem. O próximo vídeo será sobre registrar recusa de pedido de filiação. Apovar Apovar Apovar